Oi amores, tudo bem? Vamos pra mais um vídeo. Vídeo de dicas. Qual o vídeo que a gente vai fazer hoje sobre dúvidas de química, tá? Coloquei ele lá no Facebook. Vamos ver a pergunta. Quem trabalha com progressivos ativos formol pode estar fazendo uma mudança pra ativos à base de ácidos? Como assim? Cabelo cai, cabelo quebra? O que que acontece aí entre essa troca de química? Se tu quer saber, né? Se tu gosta desse canal também, já começa dando aquele like top de vocês. Se inscrevam no canal, porque se inscrevendo, apertando o sininho, vocês me ajudam demais, tá? Um cheiro pra todas as minhas seguidoras lindas aí, seguidores também, que a gente tem vários profissionais aqui no canal. Vamos iniciar esse vídeo já? Bora! Então vamos lá, meus amores. Coloquei lá no Facebook a perguntinha e teve dúvidas sim de servidoras, tá? Algumas falaram sim, sempre tive essa dúvida, sim, sim pode. Umas falam sim pode, outras... Paulo Chaveira, dão suas explicações, UPI, UPI, AC. Muita gente, eu tô vendo aqui pelas perguntas, ou melhor, pelos comentários, muitas dúvidas, tá? Já trabalhei com progressivas ativos formal, mas não gostei e mudei pra ativos ácidos. Hoje estou mamando, é sempre bom ter conhecimento, ótimo, tá? Muitas colocaram a ser acompanhando outras UPI. Paulo Chaveira, ansiosa pelo vídeo, usa a Portier Unique. Como tem um ótimo alisamento em cabelos ácidos com ela, tenho medo de mudar pra outra. Assistir vários vídeos de progressivas no seu canal também, mas tenho medo de mudar e não obter o mesmo resultado. E não obter o mesmo resultado, tá? Vamos ver se tem mais comentários aqui antes da gente começar a falar sobre esse vídeo. Porque a opinião de vocês é muito importante nesse canal. E é sobre a opinião de vocês e dúvidas que a gente faz esse canal. Muita gente colocou aqui, tenho muitas dúvidas. AC, acompanhando, tenho dúvidas. Qual a diferença entre as duas? Ananda, Torinho, Márcia, pode isso? Pode sim, hein? Olha, já estou começando a responder. A durabilidade entre as duas, né? É a mesma coisa, vamos falar sobre isso também. Progressiva base de ácidos pegam em cabelos ácidos e são compatíveis com outros procedimentos químicos? Se não, quais os ácidos que não são compatíveis? Um beijo, amo o seu canal. Então vamos começar a responder a Lina Alves, tá gente? Vou responder algumas aqui, mas o vídeo vai ser pra, né? Pra tirar sobre isso aí de bastante pessoas. Progressiva base de ácidos pegam em cabelos ácidos? Sim, pega, tá? A gente faz o procedimento, tá? Dependendo do cabelo afro, gente, existem várias formas de estruturas de cabelos afros, né? Eu sempre falo pra vocês, gente, cabelos afros, dá aquela porcentagem que vocês vão conseguir alisar, sendo ela formou a base de ácido, tá? Cabelos afros, afros mesmo, eu dou de 60 a 70 ou 80% máximo. Cabelos afros, tá gente? Vamos pra realidade. Que mais? E são compatíveis com outros procedimentos químicos? Sim, gente. Quem usa progressivas à base de ácidos pode estar fazendo luzes, pode estar fazendo botox, pode estar mudando também o ativo pra ativo formol. Ela já fez quase todas as perguntas em uma só pergunta. Pode estar mudando. Eu tenho uma cliente que ela já usa, já faz comigo, ó que tempo com ativos formol. E agora ela não quer mais, né? Porque tem vários motivos, o cheiro irrita, enfim. Ela não quer mais. Eu posso estar mudando? Pode sim. Você pode estar fazendo a mudança. Mas como que vocês vão fazer essa mudança, gente? Após o tempo de retoque. Qual que é o tempo de retoque? De dois meses e meio a três. Muitas delas passam seis, sete, oito meses. Pode fazer a mudança. Poxa, Paula, acabei de fazer uma progressiva base de ácido. Ela não pegou. E amanhã eu já quero vir retocar. Não, gente. Vocês são os profissionais. Dá o tempo de pausa. Quis fazer a progressiva base de ácido, então vai aguardar o crescimento do fio para fazer o procedimento, né? Com ativos formol ou vice-versa. Serve para as duas coisas, tá? Vamos ver com a outra. Progressiva de ácido e a de formol, qual a diferença? Progressivas, né? Com ativos formol. A gente sabe que contém o cheiro, irrita a garganta, dá aquele brilho imenso. Não que as progressivas a base de ácidos, que tem várias aí no mercado. Tá, gente? Ácidos são aquelas que não irritam a garganta, nem o nariz, né? Não tem cheiro. A única diferença que a progressiva de ácido dá, ela dá uma coceira sim no couro cabeludo. Quem já trabalha com progressivas a base de ácidos, ao a gente passar mecha, mecha no couro cabeludo, começa a coçar e coça. Gente, mas é uma química. Vocês estão querendo mudar a estrutura do cabelo, né? Se a gente não quisesse mudar também, não sentir nada, a gente usaria só o creme de hidratação. Pronto, não vai sentir nada. E depende muito do creme de hidratação também, tá? Então, progressivas a base de ácidos. O que que tu vai sentir de irritação? Muitas delas. Dá uma coceirinha assim, às vezes deixa vermelhinho, mas passa. Tá? Progressivas ativos formol, né? Irrita, irrita sim o profissional, irrita quem tá sentado, vão ser realistas. Mas a maioria das pessoas, elas querem com ativos formol. Porém, quem tem que fazer a mudança é o profissional e colocando na cabeça da cliente dele, tá? Vamos ver outra pergunta aqui. A Bianca Mazega tá falando, eu avalio pela saúde do fio e faço o mecha teste. Sim, gente, muito importante avaliar o fio, o tempo de pausa pra fazer essa mudança, tá? Vocês vão, né, esperar o tempo de pausa, avaliar o fio, né? Fio quer dizer o quê? Estrutura do cabelo. Tá resistente? Tá com três meses pra fazer retoque? Pode sim fazer a mudança. Lembrando que é com produtos confiáveis, tá? Não vou fazer com produtos fundos de quintal, não. A lisoplastia contém ácidos? Você já ouviu falar? Quem tá perguntando é a Rosângela Ribeiro. Lisoplastia ainda não usei, tá, gente? Mas provavelmente deve ser, dependendo da marca, com ácido ou formol. Ainda não usei, então não vou falar muito sobre esse assunto, mas acredito que seja um procedimento ou a base de ácido ou formol. Então, liso, né, já tá falando tudo. Rubi Aventura respondeu, sim, pode, formol é compatível, né? Sim. Vamos lá. Formol, né, o ativo formol. Tem vários, né, produtos aí no mercado com ativo formol. E a base de ácido. A base de ácido. Desde que tu veja a resistência do fio após o tempo de retoque, tá? Pode tá fazendo essa mudança, sim. Vamos ver qual mais dúvidas tem aqui, tá? Daniel Pereira C, Rosa, tem muitas dúvidas. Sempre tive essa dúvida. Pra quem sempre teve essa dúvida sobre mudanças, vamos lá tirar dúvidas aí de todas, tá? Tem uma cliente que ela só quer usar ativo ácido. Vamos lá, história. Ativo ácido. Ativo ácido. Ácido ático. É, ácido acético. Ácido glioxílico. Existe vários ácidos aí no mercado. Porém, cada marca põe seu ácido lá na sua progressiva. E tem marcas também que elas colocam vários ácidos, tá? Porém, são aquelas progressivas que não irritam. Ativo formol é aquela progressiva que tem vários ativos lá de tratamento. Argan, ó, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas tem o ativo formol que é a mistura, tá? São as progressivas que incomodam. Porém, elas são compatíveis com todas as químicas, as com formol, tá? E há essa base de ácidos também. Só que, gente, mesmo ela sendo compatível, existe aí um teste de mecha, né? A anamnese do fio que vocês vão fazer na estrutura do cabelo e a necessidade do cabelo, tá? Então, isso tudo é uma análise. Pode estar fazendo a mudança? Pode sim. A partir de três meses, né? Analisando o fio pra fazer essa mudança. Não é porque tu trabalha com ativo formol que tu vai trabalhar inteira com ativo formol. Mesma coisa, ácido. Pode estar fazendo essa mudança mesmo porque a gente tem escolha hoje em dia, graças a Deus. Espero que vocês deixem dúvidas sim aqui embaixo, porque é devido às dúvidas de vocês que eu faço os vídeos, tá? Já trabalhei com progressivas a Josi, ó. Já trabalhei com progressivas ativos formol, mas não gostei. Mudei para de ácidos e estou amando, tá vendo, gente? Isso vai de profissional. Por isso que o canal aqui tem várias progressivas a base de ácidos formol, botox. É um canal pra vocês, tá? Um canal pra vocês decidirem qual a melhor opção de vocês. Ácido ou formol. São compatíveis com todas as químicas, Paula? O ácido ou formol é compatível? Sim, gente, são compatíveis. Porém, tem cabelo que só de você olhar, você não vai fazer nenhuma química naquele cabelo. Então, quem vai fazer a análise do fio é vocês, tá? E assim nós vamos continuar. Eu espero que eu tenha tirado um pouco aí das dúvidas de vocês. Vou deixar alguns cabelinhos aqui onde eu fiz ácido e o formol e o resultado. Pra vocês verem que a estrutura continua a mesma dos cabelos, tá? Só os cabelos finalizados e é isso aí. Se inscrevam no canal e me sigam lá no meu. Arroba Paula Ponto Xavier com dois i, que é o meu Instagram. Um super mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até os prazeres. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus.